Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando hoje nossa terceira aula do curso de questões comentadas para o DETRAN São Paulo. Nosso curso é formado por questões do Código de Trânsito e das resoluções, porque elas estão ali também previstas no seu edital. E as questões de resoluções, elas são inéditas, com base naquelas resoluções que estão previstas a ser cobradas na sua prova, tá bom? Então é um curso de questões comentadas em vídeo, você também recebe o material em PDF comentando cada uma dessas questões. Vamos, neste bloco 1 da aula 3, resolver as questões de número 31 à questão de número 35. Atenção, 31. Os veículos para competição que tiverem alteradas quaisquer de suas características poderão circular nas vias públicas. A. Com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. B. Com licença especial do agente da autoridade de trânsito em itinerários e dias fixados. Letra C. Com licença especial do agente da autoridade de trânsito, com batedores e em horários livres. D. Sem licença especial da autoridade de trânsito em itinerários e horários livres, desde que coloquem um sinalizador vermelho do lado direito do veículo. Ou letra E. Sem qualquer tipo de licença especial, bastando observar as normas gerais de circulação, de conduta e sinalização existentes nas respectivas vias. Primeiramente, para que esses veículos de competição, que tiveram características alteradas, para que eles circulem nas vias públicas dependem de licença especial ou não. Então, o primeiro aspecto que nós temos que observar, seguindo a orientação do artigo 110 do Código de Trânsito, é que é necessária a licença especial. Então, tenho que eliminar aqui a letra D e vou eliminar também a letra I. Aí, a letra A diz que essa licença é de uma autoridade de trânsito, enquanto que a B e C diz que é do agente da autoridade de trânsito. Vamos observar o artigo 110? Olha só. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga, só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. Então, vocês podem perceber que o gabarito para a questão 31 será a letra A, seguindo o que prevê o artigo 110. Para uma leitura complementar, eu indico para vocês também a leitura de dois outros artigos, o 67 e o 98. Tá bom? Questão 32. Assinale a opção que corresponde a requisito ou requisitos que o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer. Para a condução de escolares, nós temos que observar desde o artigo 136 do Código de Trânsito, que vai trazer para nós informações a respeito disso. Sobre os requisitos para o condutor, nós vamos ter que observar o artigo 138. Então, vamos ler o artigo 138 e eliminar aqui algumas assertivas. Vejam. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. 1. Ter idade superior a 21 anos. Então, já vou eliminar a letra A, porque está dizendo superior a 18. 2. Ser habilitado na categoria D e não E. 3. Foi vetado 4. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses. Bom, aqui a letra C colocou não ter sido condenado criminalmente, mas não é bem assim. A gente viu aqui que a exigência não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses, que é justamente o que prevê a letrinha D. Vamos anotar o artigo aqui, que é o 138. Ok? 139. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Sobre esta condução especial, existe um artigo que é o 145, que vai trazer todos os requisitos para transporte coletivo de passageiros, escolares, emergência, produto perigoso e para aqueles que vão nas categorias D e E, para habilitar-se nas categorias D e E. Então nós temos os requisitos. Ser maior de 21 anos. A letra A fala 25. Está falsa. A B, perdão, o inciso 2 fala estar habilitado a, no mínimo, a 2 anos na categoria B. Aqui está falando a letra B, 3 anos. São 2. Ou no mínimo 1 ano na categoria C. Quanto a categoria C aqui tinha acertado, né? Pretendendo-se aí habilitar-se para a categoria D. Quem está na C, pretendendo-se para a categoria D. Então a B não pode. A letra C diz não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos seis meses. O problema é aqui, ó. Nos últimos 12 meses. Nós já lemos isso, né? Que está no próprio inciso 3 do artigo 145. E letra D. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do Conselho Nacional de Trânsito, chamado CONTRAN. O que vocês acham certo ou errado? Está correto. E essa previsão está no artigo 145 e o parágrafo é o primeiro, tá bom? Questão 33, gabarito letra D. 34. Para circular nas vias, os veículos de transporte escolar devem. Sobre esses deveres que deverão ser cumpridos, o artigo 136, ele vai abordar sobre isso. Então, vamos a ele novamente? Então, olha só. 136 diz registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios. 3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 centímetros de largura. Já vou eliminar a C, porque a C fala horizontal pintada na cor vermelha, meia altura. Não. Aí depois nós temos equipamento registrador instantâneo inalterável de veículo e velocidade. É a letra B. 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e de luz vermelha na extremidade superior da parte traseira. Aqui a letra E fala luz vermelha nas extremidades da parte inferior, mas é superior. Não pode ser a letra I. Cintos de segurança em número igual à lotação. Aqui a letra A diz que o cinto de segurança é apenas para o motorista. E outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN e não pelo DENATRAN. Qual é o gabarito da questão 34? Letra B. 35. Os pneus são de suma importância no quesito segurança viária. Devemos observar, por exemplo, seu desgaste e calibragem. Cuidados esses a fim de evitar A. Instabilidade do veículo, B. Instabilidade do veículo e desgaste prematuro da suspensão, C. Travamento do sistema de freio e desgaste do cárter ou letra D. Desgaste do manômetro e da bobina. Ora, essa questão muito complicada gerou uma repercussão bacana porque a letra A e B, A não está incorreta, porque realmente o desgaste nos pneus, a não calibragem, cria uma certa instabilidade do veículo, sim. A letra B fala que além da instabilidade, nós temos o desgaste prematuro da suspensão. Ora, essa questão do desgaste prematuro ocorre, mas a questão não é algo que é tão mais importante do que a própria instabilidade do veículo. A banca considerou como gabarito a letra B, mas a letra A, vocês concordam comigo, que ela não está errada. Não está. Mas é importante entender que altera-se, então, a instabilidade do veículo e há um desgaste prematuro da suspensão, ok? Então, a questão 35, letra B, não há artigo de referência para que nós possamos pensar no Código de Trânsito. A gente, então, fecha o primeiro bloco dessa aula 3. Nós vamos caminhar agora para o bloco 2, mas somente para você que adquiriu o curso completo. Então, se você não adquiriu, passe no site eleitoralcombruno.com.br. Até mais, um grande abraço, bons estudos!